A literatura feita por mulheres é rica e consistente, mas ainda hoje não tem a visibilidade que merecem e, consequentemente, os leitores na mesma proporção. Para tentar mudar essa história, surgiu o Leia Mulheres. Cristiane, o que é o Leia Mulheres? Bom, o Leia Mulheres é um projeto que é nacional, ele começou na verdade em São Paulo e foi se espalhando por várias cidades do Brasil. E o intuito dele, na verdade, o intuito principal é que a gente leia mais livros escritos por mulheres. Como que esse projeto, esse movimento surgiu? Porque ele não surgiu aqui no Brasil, né? Não, não, ele surgiu na Inglaterra. Na verdade, foi um movimento de uma escritora inglesa que percebeu, né, que é uma tendência mundial, que as mulheres são menos publicadas, né, as escrituras são menos publicadas e, consequentemente, elas são menos lidas, menos resenhadas, menos criticadas. E aí ela lançou uma hashtag nas redes sociais, né, pedindo que as pessoas leiassem mais mulheres, né? Com o clube, né, a gente percebeu que, na verdade, com as pesquisas que a gente faz, que a gente tem um universo enorme na literatura de mulheres escrevendo. A gente só precisa dar mais atenção a elas, né? Maria Clara, nesses três anos, quais foram as obras que você pode destacar dentro desse projeto que chamaram mais atenção? Olha, a gente já leu muitas obras diferentes, né? Acho que das obras que a gente pode chamar atenção é quando a gente leu a Garota Ciririca, da Love Six, né? Porque foi um encontro que teve muita gente e a gente discutiu um assunto muito tabu, que é a questão da masturbação feminina. Então, assim, muita gente quis participar, quis dar o seu depoimento, né? Então, assim, foi o momento de juntar muitas mulheres que tinham curiosidades sobre a prática, né? Então, acho que esse foi um encontro emblemático. A gente procura variar muito a temática dos livros escolhidos, então a gente já teve livro desde história em quadrinhos, que foi um encontro que nos surpreendeu, porque chegou a reunir quase 100 pessoas que vieram, como autoras orientais, por exemplo, né? As editoras, elas estão ultimamente dando atenção para essas mulheres? Então, depois que surgiu essa hashtag em 2014, né? Foi num momento muito importante de levante das mulheres, né? Que teve muitas manifestações políticas. As livrarias começaram a usar essa hashtag, começaram a destinar um estande na livraria para mulheres, sobre mulheres. A Flip mostra também, já homenageou mulheres, né? Que era uma coisa que não acontecia tanto, né? Então, acho que isso mostra que o mercado editorial e o público, e também os pesquisadores estão prestando mais atenção nas mulheres. Goiás tem boas escritoras, quem são elas? Olha, Goiás tem escritoras maravilhosas, né? Tem a editora Negali Lu, por exemplo, que é uma editora mais alternativa. Ela publica muito dessas mulheres, né? Tem a Daira Lima, a própria Negali Lu, que é do livro da Larissa. Então, assim, tem muitas escritoras que agora estão tendo mais essa divulgação. Então, vamos lá.